E aí, gente? Tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. E como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar fazendo uma boa ação. Vou comprar os materiais escolares da Flávia. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça do seu like, se inscreva aqui no canal. A minha tia é solteira, a mãe da Flávia, e tem três filhos. Então, se eu comprar o material de um dos filhos dela, vai ficar mais fácil pra ela comprar o material dos outros, né? A aula da Flávia começa agora em março, porque aqui onde a gente mora, não sei o que acontece, né? As aulas sempre começam bem depois de outros estados. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Eu vou no mercadão grande. E se tiver coisas baratas lá, eu penso em comprar algum caderno pra minha outra prima, a irmã da Flávia, também. E tem coisa que eu não vou comprar, gente, porque eu tenho muita coisa nova aqui. Tipo, estojo novo eu tenho, bolsa nova eu também tenho. Vocês sabem que eu sempre peço bolsas nessas lojas de fora do país, e sempre chega pra mim. E tipo, não tem como usar tudo, né? Então, eu gosto sempre de tirar algumas coisas que eu tenho, que não tô usando, e dou pras minhas primas. Eu já dei uma bolsa parecida com essa, que eu vou dar pra Flávia aqui hoje, pra minha prima, a irmã dela, né? Mas é isso, gente. Vamos lá no mercado. Não vou conseguir gravar muitas coisas lá, porque não pode mesmo. Mas o que puder, eu vou gravando pra vocês. Então, vamos lá. Gente, já estou indo. E assim que eu chegar lá, eu gravo mais pra vocês, lá com o meu mercado, que tem tudo. Mas só que assim, o que que acontece? Lá você só pode pagar no dinheiro ou no débito. Então, eu não vou poder comprar muitas coisas, né? Porque dinheiro tá difícil, né? Gente, já cheguei aqui. Agora vamos lá. Primeiro, eu vou comprar os materiais de slabinha, né? Que vai ser caderno, se eu encontrar alguma bolsa barata também. Eu compro outra, né? Porque é que eu tenho lá pra ela. É nova, porém, eu já usei uma vez. Então, vamos ver se aqui tem bolsa, porque é um mercado que tem tudo. Só que eu não sei se vai ter bolsa, né? Enfim, vamos lá. Espero que não esteja muito cheio o mercado. Sempre que a gente sentar uma fila, né? Gente, já cheguei aqui nos cadernos. Agora eu vou ver algum aqui bonito pra comprar pra ela. Vou levar uma dessas canetas aqui, ó. Gente, eu vou comprar mais lápis, caneta. Porque eu acho que lápis de cor não precisa no terceiro, não, né? Na verdade, quase não usa. Mas... Porque também é bem caro, né, gente? Então eu vou comprar as coisas porque eu consegui mais pra um corretivo também. Nunca imaginei que elas estão em caro, né? Corretivo. Ó, esse aqui parece que tá em conta, né? Doce e pouquinho. Que vem com dois lápis. Um lápis de cor. Vamos ver se eu vou ler. Por enquanto, eu só vou comprar isso aqui de material escolar. Que já é o suficiente, né? E agora eu vou comprar as minhas coisas. A bolsa tem lá em casa. Gente, eu vou comprar algumas coisas pra comer em casa mesmo de doce. E outras pra fazer receitas pro canal, tá bom? Essas coisas aqui eu tô comprando pra fazer receita. Gente, acho que já comprei tudo que eu queria. E agora eu já vou ir pagar. E agora eu tô indo embora e chegando lá eu mostro mais pra vocês. Consegui colocar quase tudo aqui dentro. Só sobrou umas canetas ali. Enfim, tô indo. Gente, já cheguei aqui em casa. Como eu fui no mercado de atacado, tinha uma fila enorme. Eu fiquei uns 30, 40 minutos na fila. Mas tudo bem. Pelo menos eu economizei um pouco mais, né? Porque dinheiro não tá dando em árvore pra poder ficar gastando aí. Espero que vocês gostem do que eu comprei aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo. E tipo, é a minha cara. Eu compraria pra mim, tipo, eu sendo da minha idade. Não sei se é um pouco infantil, mas eu achei lindo. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Eu não comprei tudo que se usa na escola, porque sairia muito caro, né? Então eu comprei o básico, olha. Canetas, pig, né? Das três cores. Vermelho, preto e azul. E aí eu comprei isso daqui, gente. Ó, que tava na promoção. Você compra os lápis de cores e vem grátis quatro lápis, gente. Então já economiza bastante, né? Aí não precisa comprar os lápis. Eu falei que talvez não usaria no terceiro ano. Mas assim, é sempre bom ter, né, gente? Porque às vezes tem aula de artes, que você tem que fazer alguma coisa. Ou, sei lá. Só que aí eu comprei. Porque eu sempre gostei de comprar pra mim lápis de cor. Até na faculdade, pra vocês terem noção. Então, eu acho que no ensino médio também pode ser que use, né? Ó, e essa bolsinha aqui, gente, é perfeita. Olha como ela é. Tipo, ela é uns 20 reais, assim. Só que ela dura pra sempre, sabe? Ó, dessa marca aqui. Ela vem do dois espaços, né, gente? Ela é muito boa, essa bolsa. Eu já usei ela por um ano. Mas olha como ela está intacta ainda. Eu ia usar novamente esse ano. Mas quando eu quase não vou pra faculdade, eu decidi doar ela, né? Essa daqui eu doei. Mas tá perfeita, gente. Melhor do que nova, né? Aí aqui, gente, tá o caderno. Aqui eu fiquei apaixonada. Não sei se parece muito infantil. Só que eu achei lindo. É da Floroni. Ó. E tipo, aqui tem as coisas, né? Pra colocar as coisinhas dentro. Deixa eu ver. Ai, abre aí. Aqui, ó. Aqui tem... Não sei como que abre aqui, gente. Pera aí. Tem dos dois lados. Aqui abre mais fácil. Mas o outro tá difícil. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui coloca o nome da pessoa, né? Olha, gente, que lindas as segurinhas. Tem até aqui, ó. Um negócio de mandar pra alguém, não sei. Bem bacana. E aqui é a matéria, gente. Ó, aí você coloca tudo, tá? E deixa eu ver as folhas. Ó, as folhas são mais simples, gente. Mas melhor do que aquelas normais. São simples, mas eu achei bem bonito o caderno. Ele é de 10 matérias, tá? Eu acho que é o suficiente por alguns meses. Não por um ano inteiro. Mas também, quem que gosta de ficar com o caderno o ano inteiro, né? Aí eu comprei também, ó. Isso aqui é corretivo. Que eu não achei que fosse tão caro o corretivo. E foi quase 6 reais, sabe? E no mercado mais barato que tem na cidade. Pra vocês terem noção. Depois eu vou abrir tudo. E colocar aqui dentro do estojo. E vou dar pra Flávia. Ó, a bolsa que eu tirei pra ela, gente. É essa aqui, ó. Preta. Que ela tá um pouquinho amassada, né? Mas ela é bem bonita, bem confortável. Tipo, dá pra levar o que você quiser. Eu sei que no ensino médio a gente carrega muito livre. E aqui cabe o que for, gente. Ela é bem grande. E é bem espaçosa. Agora eu vou tirar as coisas e colocar dentro do estojo. Eu também vou pegar algumas coisas novas, minha ali, dos meus materiais escolares. Pra colocar aqui pra Flavinha. Tipo, tem marca-texto, né? Que é interessante você marcar as coisas. E eu acho que tem apontador, um monte de coisa que eu tenho ali, novas. Que eu provavelmente não vou usar esse ano. Então eu vou tirar e colocar aqui pra ela. Gente, eu vou tirar essas coisas aqui, ó. Uma borracha. Um apontador de ferro. Que é os que eu sempre compro, porque nunca estraga, né? Aqui dois marca-texto. Um rosa e um amarelo. Todo fluorescente. E uma cola em bastão também nova. Que tá até o valor aqui atrás, ó. Enfim, vou colocar aqui dentro do estojo pra ela, né? Essas outras coisas aqui também. E vou abrir aqui os lápis de cores. Que esses lápis de cores foram bem caros, né, gente? Ó, como é bacana. Eu sei que, tipo, gente, nem sempre a gente tem condição de comprar tudo que a gente quer, né? Dos materiais escolares. Mas por mim, eu compraria até giz de cera. Sou a doida do material escolar, sabe? Mas eu nunca compro nada, porque eu não uso, né? Galera, dá até gosto de ver. Olha aqui. Todas as pontas bonitinhas. Aí chega no fim do ano, não tem nenhum. Ó, vou colocar aqui dentro do estojo. Não sei se ela vai usar, né? Mas vamos ver. Pelo menos vai ter aqui, ó. Eu vou colocar também os dois lápis. Porque eu peguei dois pra mim. Ela não vai usar quatro lápis, né? E eu também não tenho lápis e eu uso muito no estágio. Que eu escrevo muito a lápis. Então eu peguei dois pra mim. As três canetas aqui. Vou colocar aqui dentro. E também tem o corretivo. O meu é em bastão, gente. E esse outro aqui é o que a gente normalmente usa na escola. Que eu sempre tive desse depois que eu comprei o de bastão. Mas também esse aqui é bem melhor, eu acho. Porque é mais fácil de passar. Fora o caderno de dez matérias, eu vou dar esses outros dois aqui, ó. Que é de uma matéria. 96 folhas. Que estão intactos, gente, ó. Pera aí, deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo? Intactos. Para o estelho de cabeça pra baixo. São lindos esses cadernos aqui, ó. Ó, figurinhas. Folha bonitinha. Tá bom, gente. Se não for o suficiente, três cadernos pra meio ano. Aí eu acho que tem que mudar de escola, né. Porque tá difícil essa escola. Gente, a bolsa ficou assim, ó. Coloquei esse ursinho aqui, ó. Também. Que é aquele negócio de colocar. A bolsa é um pouquinho amassada, mas é assim mesmo o estilo dela, né. Porque veio do correio. Aí passa por muita coisa. Enfim, daqui a pouco eu mostro o dono do próprio Slavinho. Não sei se eu vou na casa dela. Eu vou trazer ela aqui. Galera, agora estou aqui com a Flávia. Oi, gente. Eu topei o olho dela pra ela chegar aqui sem ver o que eu ia dar pra ela. Quero ver o que a Dani tá armando. Veremos, né. Ai, olha. Ó, vou dar isso aqui pra ela. Vai, peraí. Um, dois, três. Pode tirar. Tcharam! Material escolar. Peraí, gente. Sério? Olha aí, pra você ver, tem tudo aí dentro. Ó, obrigada, Ju. Ai, que legal. Abre aí pra você ver se você vai gostar, né. Não tem como não gostar, gente. Não tem como não gostar. É lindo. Olha lá. Três cadernos ainda. Ó, esse é de dez matérias e eu achei muito fofo. Ele é verde água. Tá bem na moda, né, gente? Ótimo, ótimo, ótimo. Os outros, uns que eu tinha aqui, só que tá novo, praticamente. Mas, tipo, ele serve pra matérias diferentes. É porque, assim, é dez matérias. Eu não sei se é suficiente, né, pra terceiro ano. Que eu acho que você vai escrever bastante coisa. Agora pega o estojo aí. Infelizmente, né. Galera, agora você não vai precisar comprar material escolar. Ó, o tanto de coisa. Não, que ótimo, né, gente? Porque eu nem tinha dinheiro pra comprar mesmo. Eu fui no atacadão e consegui comprar. Ótimo, comprou tudo. Minha mãe vai ficar muito feliz com isso. Né, agora ela só vai ter que comprar material pra mim. Pra Ângela e... Olha aí. Pra Ângela. Todo novinho. Comprou tela pígica. Ó, não sei se você vai usar, mas eu sempre comprei pra mim. Ó, marca texto. Marca texto, que eu preciso muito mesmo. Tem dois, um rosa e esse outro aí. Aí, eu até coloquei esse ursinho aqui, ó. Que legal, gente. Minha mãe estava muito preocupada por causa disso. Agora, pelo menos eu tenho. Gente, as aulas dela vão voltar agora, hein. Em março, né. Então, ela ainda não voltou. Porque aqui, na onde a gente mora, sempre volta depois das outras escolas. Não sei por quê, né. Pra nossa felicidade. Pra mim, tá no terceiro ano, pra quem não sabe. Pô, vai falar burra, reprovou de novo. De novo. Você vai fazer 18, né. Você vai fazer 18 agora esse mês. Eu acho que eu não vou pra mim abraçado, né. Ó, aqui... Você regula se você gostar mais baixo ou mais... Mais baixo. Mais baixo, né. Pra não mostrar a bunda. Isso. Isso serve muito pra quando você... Bom, aí você coloca o outro, né. Aqui. Pra... Enfim, gente, ó. Prontinha pra ir pra escola. Né. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like e se inscreva aqui no canal. Um super beijo. Conheçam também o canal da Flávia, que tá aqui na descrição. Então, nossos Instagram é esse aqui, que tá passando aqui. E é isso. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.